Bom, e esse aqui é o motorhome que a gente está usando aí nessa viagem, vem aqui para você conhecer melhor. E aí galera tudo bem? Vamos conhecer o motorhome, a gente está aqui agora diretamente de Curitiba no Paraná para mostrar para vocês esse veículo incrível que a gente alugou para passar 30 dias de férias. Para começar, vou mostrar para vocês a nossa sala. Aqui é o local onde a gente senta, o nosso sofá, para fazer as refeições. É um sofá confortável. Aqui em cima fica a mesa de centro, que é o local que a gente vai comer, vai sentar para ficar à noite conversando, batendo papo, jogando uma carta, fazendo alguma coisa. Como é que funciona? Essa barra aqui, ela segura esta parte que é presa por uma tranca e mais dois dispositivos de segurança. Abaixou, vira a mesa. Aqui as poltronas também são giratórias, então você pode virá-las para cá e todo mundo pode tomar o café da manhã. E tem mais, isso aqui também vira a terceira cama, porque esse motorhome é para quatro pessoas, três adultos e uma criança. Como é que eu faço? retira, continua descendo, fechou, retira, encaixa, uma cama mais que confortável. Essas duas poltronas, elas possuem uma peça extra. Essa peça fica guardada lá atrás na mala do carro. A gente coloca essa peça aqui de forma que se encaixa perfeitamente, ajusta o banco, as alturas e forma uma cama ótima para uma criança de tamanho grande. Aqui em cima você tem um espaço enorme para colocar o que você quiser e o microondas que facilita aí na hora de fazer a sua refeição. Agora vamos lá para a cozinha. Bom, e aqui na cozinha você tem uma pia e você tem também um fogão de duas bocas. Olha só. Aqui a gente guarda, a gente fecha ele assim e guarda as bocas aqui dentro da gaveta, porque quando o motorhome está na estrada ele costuma balançar muito. Então para não cair, não fazer barulho, não incomodar, a gente fecha direitinho e deixa as bocas aqui dentro. Aqui tem um espaço para colocar panela, para colocar o que você quiser de utensílio doméstico e essa gaveta aqui com pano de prato, talheres, colheres de pau e a geladeira. Atualmente ela está vazia, mas é uma boa geladeira, cabe bastante coisa. Aqui é o painel de instrumentos, controle do inversor, que controla a carga da bateria, painel de nível dos tanques, entrada para a antena coletiva, antena de TV que a gente gira. Esse apito é um dispositivo de segurança, porque o carro está ligado para a gente não sair com a antena levantada e não quebrar. Temos uma televisão que vira para a sala, se quiser basta abrir aqui e botar para o pessoal ver. A cama de casal, que é boa por demais, dá tranquilo para duas pessoas dormirem confortáveis, esticando o pé, com bastante espaço, tranquilo, sem ficar com a perna dobrada. Tem também um aparelho de DVD, no caso o Blu-ray aqui e esses armários que são super espaçosos. E além disso, tem aqui uma área também para você colocar suas coisas. Uma coisa muito importante, ar condicionado que nos salva no calor. Resfriar, que é um umidificador de ar que funciona à base de água. Todas as janelas possuem blackout. Tela mosquiteira, e elas abrem de forma fácil para que o ambiente fique fresco. Aqui é a parte mais importante da casa, o banheiro. Sem banheiro fica difícil. Lá embaixo dela fica a caixa de detrito, pia, com torneira de comando frio e quente. Um lado frio, com o outro lado quente. Água forte. Aquecedor de passagem. Oh, meu Deus! Aquecedor de passagem, mas como funciona? Nós temos um botijão de gás que fica lá atrás na mala. E lá tem as bombas também que mandam a água para casa com força. E aqui, chega mais, é o box. Parece apertado, mas não é apertado, tá? Dá para tomar banho tranquilo. Eu já experimentei, está até molhado aí. Tomei um banhozinho, consegui me saburrar tudo direitinho, sem muito esforço. Fechou. Aqui em cima, tem uma clara boia. Funciona puxando para dentro o ar ou jogando o ar para fora. Você escolhe a forma como você quer. Geralmente, quando você está no banheiro, é bom que o ar vá para fora. E aí, a galera também quer saber, né? Para qual lugar vai essa água? Água do banho, água da pia, água do chuveiro. Então, nós temos algumas caixas de água embaixo do carro. Água potável, água servida e detritos. Detritos é tudo aquilo que sai do vaso sanitário. Como é que funciona? Nós temos um produto que a gente joga lá dentro do vaso sanitário, vai dissolver. Aquilo vai virar uma água. E tem uma caixa de detrito de 80 litros que possui uma saída, né? Controlada por um botão lá na porta do motorista, em que a gente para em cima do local correto e aperta o botão. O líquido sai todo. Você nem suja a mão. Ah, deu problema na caixa de detrito, o botão não está funcionando, o que eu faço? Tem também a opção de você descarregar direto pela mangueira. Você vai enroscar a mangueira na saída. Ele tem duas saídas, a saída automática e a saída com a mangueira. Você enrosca, pega essa mangueira, vai até a fossa, libera o detrito lá. Água servida. É toda a água aqui, torneira da pia, torneira da pia do banheiro, chuveiro. Tem uma caixa também de 80 litros que vai acumulando essa água e depois a gente libera essa água. Água do banho, água da pia, a gente pode liberar em outros locais, né? Que não seja uma fossa, né? Não é água suja. Além da água servida, temos também uma caixa de água potável, né? Que é a água que vai nos servir para cozinhar, servir para tomar banho, né? Não é água mineral, mas é uma água que não é suja, água limpa. São 100 litros. A gente, como é que a gente faz para encher? A gente vai parar no posto, quando for abastecer, vai pedir, amigo, você tem água para a gente abastecer o nosso carro? Ele prontamente vai liberar, a gente vai abastecer. Isso é bem comum. E é isso, espero que vocês se interessam por essa forma de viajar, que não é somente uma forma de viajar, mas é o estilo de vida de muita gente. É um estilo que muita gente adota para viver, para morar, para estar conhecendo o Brasil e o mundo, né? Estou louro, estou lorito, estou louro. Por que estou louro? Porque estou de férias, resolvi pintar, né? A minha amiga falou, bora tocar o louco. Falei, bora tocar o louco. Vamos fazer o quê? Vamos pintar o cabelo. Então só isso, então bora. Pintou, estou louro, vamos curtir. Aqui vocês estão vendo como funciona o motorhome. E a gente quer também falar um pouco da nossa viagem. A gente está saindo de Curitiba, porque a gente alugou o motorhome aqui. A gente tentou procurar em outros lugares, lugares mais próximos do Nordeste, onde a gente pudesse alugar o motorhome, a gente não conseguiu achar. E realmente o nicho é aqui no Sul. Aqui você realmente consegue mais opções, mais lojas para aluguel de motorhome. E dessa vez a gente pretende chegar até Jericoacoara, lá no Ceará. E de lá descendo, aproveitando todo o caminho, nesse Nordeste lindo, essas praias lindas que a gente vai conhecer. Espero que vocês curtam o nosso conteúdo, que vocês se inscrevam no canal e deixem um like. Também podem deixar nos comentários aí, se vocês quiserem ver algum lugar específico, algum lugar legal, marca aí, fala que a gente vai tentar atender dentro do possível. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.